Hoje, no quadro Brevidades, a doutora Beatriz Breves fala sobre o sentimento de isolamento. O sentimento de isolamento... Quem é que nunca se sentiu isolado? Quem é que já não teve essa experiência de se sentir isolado num lugar, no meio de várias pessoas, enfim? Natural que é um sentimento que fala de uma condição subjetiva. Cada um vai se sentir de acordo com a sua realidade interna, as suas experiências subjetivas, mas também se sentir isolado não quer dizer se sentir mal. A gente tem possibilidade de se sentir isolado e se sentir bem. Pode se sentir indiferente. Enfim, são várias as maneiras de experimentar o sentimento de isolamento. Isso vai depender, na verdade, de onde e como a gente se sente isolado. Então, por exemplo, se o sentimento de isolamento se associa ao sentimento de solidão, aí eu acho que esse é muito sofrido. A pessoa se sente como se não estivesse naquele lugar. Eu diria até pior, é como se tudo que estivesse em volta de alguma maneira incomoda. Agora, quando o sentimento de isolamento está associado a um sentimento de harmonia pessoal, por exemplo, a pessoa fica bem. Muitas vezes até gosta de ficar isolada. Ela não faz questão de outras pessoas estarem com ela, fica a maior parte do tempo fazendo coisas que gosta de fazer e se agradando a si mesma. Ela se acompanha de si mesma. Então, ela não está isolada. Ela não está isolada de si mesma. Porque também é exatamente isso, né? O sentimento de isolamento, ele é muito acompanhado da solidão. Então, se a pessoa não está se sentindo sozinha, ela está isolada na boa, né? Não tem problema nenhum. Uma outra coisa, ela pode se sentir também isolada porque ela está agrupada a um sentimento de não pertencimento. Ela se sente um ET ali naquele ambiente, sente estranheza, como se aquele não fosse o mundo dela. E tem também aquele que, apesar de se sentindo isolada da pessoa, ela está isolada de fato, ela não tem nenhum laço com aquele grupo, mas ela se sentir pertencendo àquele lugar. Então, eu diria que todos nós vivenciamos todas as possibilidades, em maior ou menor escala, do sentimento de isolamento em nossas vidas. Eu citei essas aí, mas tem várias outras possibilidades desse sentimento ser ativado. A questão se complica mesmo, né? Quando esse sentimento nos faz sofrer. Quando é o grupo de sentimentos que vibra dentro da gente, não faz sentir sofrimento. Nessa condição, isso é interessante, a pessoa tentar fazer uma reflexão e tentar mudar. Porque nós não precisamos viver isoladamente, nem sentir o sentimento de isolamento, quando essa condição nos traz sofrimento. Essa foi a doutora Beatriz Breves, no nosso quadro Brevidades. Amanhã ela está de volta.